Amigos do Burtão Seus Deveres Laborais Ou Acadêmicos Então não dá pra ter todos aqui hoje Mas tudo bem porque Além do Demon Lord Hoje vamos ter o Matt Lee Representado pelo Olimar Que ganhou na primeira partida Contra quem? Deixa eu ver aqui Ganhou contra a Gares Botou ele de volta No cemitério E vai enfrentar o Nero Representado pelo Luigi nível 16 Que derrotou o El Uma partida muito interessante Calma cara Se bem que o pessoal não vai tomar spoiler Porque já vai ter visto antes É verdade Mas o Demon Lord está muito xereta Deixa eu fechar a chave aqui Que ele está olhando demais Vamos começar a partida Vamos começar a partida que é mais interessante Vamos Sortear aqui no Randall Lá de Cruz E vamos ver aí Começar a partida O Luigi está um pouquinho mais experiente Até porque o Ele jogou três partidas Jogou três partidas E o Olimar só jogou duas Então Essa pequena desvantagem Ganhou rápido Mas Não faz tanta diferença Não sei Quatro níveis Acho que pode ser alguma coisa Não sei Não Acho que a diferença é só do que o Arvoredo tinha falado Lá de habilidade Mas ele aprendeu a jogar contra o Donkey Kong O Luigi Entendeu? É Agora Aprendeu a jogar contra o Olimar Agora é um oponente bem mais distinto Agora Bem menor O Olimar usou algum Amiibo Um Amiibo Um Pikmin pelo menos É Aprendeu a usar Pikmin O O O O Matt Lee só está pegando o personagem de Tia alta Pegou o O Meta Knight O Meta Knight nem então Agora está pegando o Luigi O Luigi foi um pouquinho nerfado nessa última atualização aí Mas está firme e forte ainda Agora está só O que ele foi nerfado? O O EITA Esquece o nerf Porque O Shoryoken dele Está Continuando Está bom Ah Parece que foi nerfado lá o combo lá do 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 lagarrão dele E bom Ele acabou morrendo aí Foi Voltou Foi nerfado de novo E agora ele está em desvantagem Com relação a porcentagem contra o Olimar aí Agora eu quero ver que Agora as viúvas do Do Meio Ou vai ter que parar de jogar as meias Acho que vai ter que jogar o Smash Wii U Né cara Porque eu acho que o campeonato de melee acabou já Voltei É Embortou Mais um Shoryoken de fogo Derrubou o Olimar aí Tirou rapidamente o destaque do Olimar E virou o jogo novamente O que você ia falar de novo? Eu tinha falado aqui Quando você saiu Eu não tinha reparado Que o Agora o pessoal que é a viúva do melee Vai ter que Ou jogar o Wii U Ou parar de jogar né É verdade Eu acho que acabou os campeonatos de melee Assim não sei Acho que ainda está tendo Mas Acho que mais esporadicamente né É Mas acho que é assim Grandão Eu acho que nós não É Que isso Esse Luigi está Tá Tá hein Luigi está bravo Só matou com o Shoryoken de fogo man Esse aí não está para brincadeira não Ainda fez um taunt Ainda fez taunt É Nero Nero 1 a 0 Nero Em cima do Matt Lee Olimar O jogo que segue Olimar Parece que a experiência está fazendo diferença aí Hum A virou de uma forma Surpreendente Quer dizer Não tão surpreendente Porque ele matou Ele tirou as 3 estoques Da mesma forma né Só com o Shoryoken de fogo Mas pegou o Limar de surpresa né Vamos ver aí Mas é engraçado Que assim Acho que não faz tanta diferença Porque assim Ele está 3 níveis acima Agora Naquelas outras partidas Normalmente quando ia para o segundo round Alguém já estava 2 níveis acima do outro Normalmente Normalmente quem perde Fica com alguns níveis acima Nossa Ele deu Shoryoken de fogo Até no Pikmin Tá muito implacável E qual Pikmin que ele deu No vermelho? Amarelo Porque se fosse no vermelho Eu não pegava não É Ia ter imunidade Luigi está puro Esse Luigi está Tá Tá de parabéns Nero O Nero que era Nossa estagiária Aí das lives Falar nisso é as lives De game play Ah Eu vou botar esse domingo Aí Agora o domingo Teve o negócio Lá Teve as escolhas É Teve as escolhas Do Dos amibis Pá Tá Agora o jogo Agora eu não sei Eu acho que vou decidir na hora Eu sempre acabo decidindo na hora É como sempre É Você jogou Metal Gear Solid Joga Metal Gear Solid 2 Mas é no Playstation 2 não? Ou no 1? Não é no... Ah bo... Do 2 ou do 1? No Playstation 2 né pô Ih boi tem que ver como vai funcionar Isso aí Não sei se vai rodar aqui não Cara O teu PC é mais ou menos parecido com o meu Ah então eu vou tentar O meu roda O meu rodou GTA San Andreas Lizinho Nossa Quando tu roda no emulador de PC 2 Dependendo do teu PC Ele fica que nem a versão HD Que eles lançaram a pouco tempo Eita Meu Deus O emulador ele deixa o jogo mais bonito O emulador deixa o jogo em HD É Doideiro Tem uns que fica até em Full HD Dependendo da configuração que você usa Fechou dois? Aham Caralho Emulador de PC 2 é só tu mexer nas configurações Dá pra deixar o jogo bonitão Doideiro Uhum Eita Dá um smash aí Eu vi lá o cara jogando Final Fantasy 12 Tá bem Full HD Nossa Oh maneiro isso hein Vou pesquisar aí Tipo uns 5 minutos antes da live É Aí não vai dar pra baixar nada Mas se não der do Metal Gear Você faz do GTA San Andreas Aí também não vai dar pra baixar né Vai dar muito Vai dar muito certo isso É San Andreas é fácil Eu sei filhão Mas se não der no Metal Gear Imagina GTA Ixi É o Metal Gear é mais pesado do que já Quer dizer Não em questão de tamanho É Questão gráfica É Questão gráfica ele é mais leve Tanto que o GTA San Andreas roda lisinho no meu computador A versão de Playstation 2 É mesmo? É Roda lisinho Eu baixei um emulador de Playstation 2 uma vez Rodou lisinho o GTA San Andreas Interessante isso Agora a partida tá um pouco mais franca entre os dois aí Parece que o Olimar Pula 2 PS2 não é muito pesada Ainda mais que os cara tão sempre melhorando isso aí Porque Tem muito jogo que meio que dá alguns problemas e Não é todos os jogos que não funcionam direito Muitos vezes tem que mexer em configuração e tudo mais Parece que o Olimar tá começando a Tá aprendendo a lidar um pouco melhor com o Luigi aí Tá conseguindo acompanhar os movimentos dele agora Não tá mais dando bobeira com o Shoryouki E tá começando a melhorar o ritmo O fluxo da partida aí Vamos ver o que o Matt Jilly pode fazer pra tentar virar Foi só elogiar e deu merda Inclusive eu tava pra fazer o ano que vem o Metal Gear 7 de 2 No início do ano Você fez só o 1 né Só fiz o 1 Eu ia fazer na verdade também os Metal Gear do MSX os dois MSX? É Tinha pra ir essa plataforma? Se eu tô falando ou não É que eu só conheço os de NES e de Playstation 2 O primeiro do MSX é o NES é o Snake's Revenge É É É uma bosta aquele jogo Eu sei Eu já joguei em emulador É um lix Então o do Ele foi Aquele da do NES e o Snake's Revenge Ele foi feito pra ser o Meio que o Metal Gear 2 Só que eles não falaram pro Kojima que tava fazendo aquele jogo Aí o Kojima fez o Metal Gear 2 original Não matou dessa vez Olimar Mal conseguiu sobreviver Mas tá vivo ainda Tá na disputa Tá vivo Nossa Olimar Olimar Pode me dar esse mole Enquanto o Shoroka de fogo Também já tá numa kill percent Olimar é um personagem bastante frágil Bastante leve Então Já tirou o Pikmin roxo Pikmin popuzudo É É Mas só tem que saber usar Pikmin Pikmin roliço É Mas dá pra É só acreditar que Pode ganhar Dá pra virar jogo ainda É Tá numa situação meio Desconcertante esse Olimar aí Ih Ih tomou o Shoroka de fogo Ih acabou o jogo Ih acabou Acabou Ih Acabou Nero avança novamente Nero avança novamente Nero avança novamente O estagiário tá surpreendendo aí Nessa trajetória aí Durante Nesse campeonato Fim da linha pro Matt Lee Né Que venceu a Gares Vai acompanhá-la pro Pouso dia de finados Ó Se bem que hoje não é mais dia de finados Não é o dia da gravação É Enfim Tá aí Então Então agora temos aí o nosso primeiro classificador aí da segunda fase O Nero Nero Ele vai enfrentar o Vencedor da próxima disputa aí Que vai Vai tá entre o Neo E a Ashley Vai ser Yoshi Contra a Marf Então Acompanha aí que vocês não perdem por esperar Beleza? Valeu tchau Fui Falou Falou pessoal do YouTube Tchau 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 Tchau